Pancada, certo? É aí ó, 25 mil dólares mais ou menos aí aproximadamente. 123 mil reais. Assim, na grande maioria das pessoas assim, certo? Pô, pode se abalar e tal, mas eu vou dizer pra vocês assim, eu tô tranquilo porque ainda bem que foi só isso. Essa é a grande realidade, poderia ter sido bem mais. E, eventualmente, né, acabei fazendo todo 123 mil reais aí mais ou menos aí ó, de pancada, certo? Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez. Galera, como vocês puderam ver, ontem no dia 4 de janeiro de 2024, nosso amigo aí, Caio Vicentino, ele acabou perdendo 25 mil dólares, mais de 100 mil reais, em um contrato scam. Pra quem não conhece o Caio Vicentino, ele traz assuntos relacionados a criptomoedas, mas bem diferente do conteúdo que o Deni traz aqui no canal. Ele traz sobre NFT, airdrop, algumas aplicações de trade e tal. Bom, eu não entendo muito das coisas que o Caio mexe, né? Certamente ele também não sabe montar rig de mineração nem configurar sua rig pra minerar. Então, são áreas diferentes, né? No mundo das criptomoedas, você pode ter diversas áreas e você pode se especializar em determinados assuntos pra que você possa multiplicar o seu dinheiro, pra que você possa fazer suas especulações, ou como algumas pessoas, os bitcoins principalmente, utilizam o bitcoin pra guarda de patrimônio. A pessoa não usa pra especular, o cara usa pra poder fazer a guarda do seu patrimônio, pra que ele não se desvalorize ao longo do tempo. Se o bitcoin subir, é bom. Mas se ele continuar, pelo menos a mesma coisa, você tem ali um patrimônio que tá guardado ali, né? Pra futuras gerações, se você quiser. Bom, voltando pro assunto do meu amigo Caio Vicentino, ele clicou, utilizando a MetaMask dele, em um contrato malicioso, que acabou drenando os fundos da carteira dele. Nessa carteira que ele usou, tinha 25 mil dólares. Na verdade, não drenou completamente. Nesse vídeo, inclusive, ele fala que o hacker ainda deixou um saldinho lá. Pra você ver como são as coisas, né? Ontem mesmo eu lancei esse vídeo aqui, eu vou deixar no card aí, pra que vocês possam ver, de um golpe que tá rolando aí na internet, já há muito tempo, de... utilizando o MetaMask, pra que você possa pegar um endereço, uma seed phrase, você adiciona uma carteira na sua MetaMask, e com um saldo isca lá, pra que você tente resgatar esse saldo aí, você acaba botando dinheiro, e acaba perdendo o seu dinheiro. O contrato que o Caio, ele caiu, o Caio caiu, né? Ficou bom isso, né? O Caio caiu num golpe aí, que ele assinou um contrato malicioso. Então a gente pode até ver aqui no vídeo dele, ele explicando com mais detalhes. Vamos dar um... Só uma acelera, pegar as melhores partes aqui do vídeo. Então o que eu tô aprendendo pra vocês aí, na grande realidade, você pode ter a experiência que você tiver no mercado cripto. Se você todo dia não tomar cuidado, certo? Você entra no cano. Entendeu? Então eu tô falando isso, pra você perceber, porque isso aqui, pro meu portfólio, ainda bem que não representa muito. Mas, pra grande maioria das pessoas, é muito dinheiro. Pra mim é. Então assim, vou dizer que não fiquei triste? Fiquei, estou triste. Muito triste. Inclusive não consegui nem pensar em muita coisa aqui, pra poder comentar com vocês nessa live de hoje. Certo? E... Mas tem um ponto que eu tô feliz. Eu tô feliz é porque o Caio, ele teve a humildade de trazer a público esse... Essa clicada errada que ele deu. Porque o Caio é um cara que tem experiência no mercado, é um cara que sabe dos riscos, é um cara que conhece essa parte de contrato da rede EVM muito mais do que eu. Eu tenho aqui os meus cuidados, mas isso não impede de que eu não caia em erro. Sabe aquela história de que você vai andar de moto, você vai botar capacete? Isso não vai impedir que você caia. Mas se você cair, você vai ter estatisticamente menos problema de bater a cabeça e morrer batendo a cabeça. Você pode morrer quebrando outras coisas, mas a cabeça você pelo menos vai estar com uma certa proteção ali, né? Então no mundo das criptomoedas, na segurança digital, você ter certos cuidados não vai impedir de você tomar golpes, mas vai minimizar a chance disso acontecer. E o Caio, eu reconheço aí que ele teve a humildade de trazer isso a público. porque o cara trazer só ganhos e acaba enganando, iludindo as pessoas, ativa o gatilho da ganância das pessoas para que elas possam perder dinheiro. E o Caio, ele está alertando. Olha só, gente, eu tenho conhecimento do assunto e mesmo assim, com todos os cuidados que eu tomo, eu ainda caí aqui num golpe e perdi 25 mil reais. 25 mil dólares, né? 25 mil reais é... Nossa, é 25 mil dólares. Então, uma salva de palmas aí para o meu amigo Caio. Esse tipo de atitude é muito importante que nós influencers, sempre que fizermos algum investimento, comprarmos alguma coisa e o negócio não dá certo, é importante a gente trazer esse conteúdo para as pessoas, porque você evita de outras pessoas tomarem prejuízo também. Quantos vídeos meus não tem eu comprando uma peça e um negócio que não deu certo, eu me arrependi, falei, ó galera, não deu certo, comprei achando que ia dar certo e não deu. Isso aí ajuda as pessoas a não comprarem aquilo ali. Então, mais uma vez, fica aí meus parabéns para Caio e vamos entender um pouquinho aí qual foi o golpe que ele caiu. E, basicamente, fiquei, agora no final, depois que aconteceu, fiquei só fazendo o quê? Fiquei fazendo a questão de quê? De envios, né, dos meus ativos para uma outra carteira mais segura. Então, já consegui enviar todas as NFTs, já consegui enviar tudo que tinha que valor ali na minha carteira e aí, basicamente, está tudo seguro, entendeu? Então, na grande realidade, poderia ter sido uma coisa muito pior. então, o que eu estou querendo dizer para vocês aí é que tomem cuidado, tomem cuidado, essa é a grande realidade. Tomem cuidado porque 120 mil reais para mim, hoje, graças ao meu trabalho e à energia do universo aí, Deus aí, seja o que for, a gente conseguiu fazer com que esse valor não seja tão representativo na minha carteira, certo? Esse dinheiro aí era um dinheiro que eu estava assumindo o risco de perder ele total, tanto é que estava em ativos que poderiam ser ir a zero, todos esses ativos aqui que ele treinou, eles poderiam ir a zero. As moedinhas que ele perdeu foi essa aí. porque são todas gemas, são todos ativos que são gemas. A minha sorte foi que ele não pegou tudo, ele ainda deixou lá na minha carteira, sei lá, umas 5 mil, 6 mil BSSDs ainda, tá ligado? Hack é do bem, Hack é do amor. Por que ele fez isso? Não faço a mínima ideia. Obrigado aí por ter deixado um quebradinho aí com o Hack é amigo, Hack é do bem, o cara pegou só a metade. Hack é do amor. Não pegou meus ETH, incrivelmente não pegou ETH, tem nada de ETH aí, vocês estão vendo aí. Então, às vezes acontece uma coisa ali que poderia ter sido muito pior, o cara levar aquele, você liga doidão, vai pra cima, tá ligado? É um ladrão do bem, o cara pegou, não vou pegar só aqui, eu tô precisando, acho que ele tava precisando desse valor talvez para pagar uma conta. Devia estar... Porra, conta cara da zoa, ele deve ser minerador, deve ter vindo a conta de energia para ele pagar no final do mês aí. Ele nem precisa gastar dinheiro com hard wallet, como ele é um influencer, certamente ele tem várias hard wallets. Essa é uma forma das pessoas que mexem com airdrop, faz DeFi, cara, você pode ter uma hard wallet que seja do seu hold e aí ela fica guardada na carteira lá, na carteira, na gaveta, sei lá, em qualquer lugar que você guarde sua hard wallet e você tenha uma para você fazer o seu DeFi, para você fazer os seus tradezinhos, a sua caixa assim, entendeu? Você ter tudo dentro de uma hard wallet somente é muito perigoso. Claro que dentro da mesma carteira, se você tem um pouquinho mais de conhecimento, você pode criar ali passphrases, você criar hidden wallets que você pode ter carteiras separadas e aí realmente, mesmo que você clique num contrato malicioso, não vai conseguir drenar das outras carteiras que são carteiras separadas. Mas uma boa prática para quem não tem muito conhecimento é, meu amigo, eu quero aprender umas coisinhas, eu quero botar 10 dólares, eu quero botar 100 dólares ali fazendo um trade, um DeFi, uma renda passiva, um apul de liquidez, pô, pega uma trezozinha dessa e aí bota um saldo de 100 dólares nela só para fazer o DeFi e o do Hold é uma outra que você nem mexe, a do Hold é justamente uma hard wallet que você nem precisa mexer, que é ela só para depositar, então não precisa você nem plugar ela no computador para sacar nada, você só salva o endereço dela e fica só enchendo a sua carteira. Então essa é uma boa prática para quem mexe com DeFi, uma hard wallet, nossa, sei lá, dois anos atrás era tão caro, mas hoje o preço está tão mais em conta, então existem vários modelos aí que você pode comprar hard wallet, sugestão aí para quem está começando agora, uma Trezor e uma OneKey são carteiras fáceis de utilizar, preços acessíveis e ajuda você a não cair nesses tipos de coisa. No caso do Caio, mesmo com a LED dele plugada, ele acabou perdendo e aí você pode até se perguntar quem não tem muito conhecimento como é que ele perdeu se ele está usando uma hard wallet? Simplesmente ele clicou num contrato e aí ele clicou na hard wallet, ele apertou o botãozinho aqui para falar assim, eu autorizo o cara para sacar os fundos da minha carteira, aí ele autorizando, o fundo vai ser sacado, compreendeu? Então esse é o problema, é você validar o contrato malicioso. Se você está entrando no mercado agora e você acha que sabe mexer, acha que está tomando os cuidados necessários, meu amigo Caio Vicentino, ele é o bicho, ou como ele mesmo fala, é outro patamar de conhecimento o que se trata de criptomoedas e mesmo assim ele acabou clicando no contrato. É passível de qualquer pessoa, eu tenho os meus cuidados aqui, eu evito instalar coisa no computador, em clicar, eu não faço esse negócio de airdrop, negócio de NFT, de como é o nome daquele, tem outras coisas aí que eu não sei nem o nome, eu não faço isso justamente para não correr o risco de perder o pouco que eu tenho. Eu prefiro fazer o chamado feijão com arroz, sabe? Aí você pega ali, todo mês, juntar um pouquinho de Bitcoin, guardar na sua rádio wallet e guardar lá pensando a longo prazo. Ah, Deni, dá para ganhar mais dinheiro se você fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo. Eu sei, meu amigo, mas eu não estou nesse momento disposto a perder o pouco que eu ganhei. Existem mais riscos em fazer esse tipo de coisa? Existem mais riscos. Você está disposto a assumir esse risco? Não, não estou. Agora, se você está, então você tem que assumir aí caso você venha perder algum dinheiro aí, no caso do Caio, ele sabe dos riscos, ele perdeu e faz parte para ele, e faz parte disso. Bom, para mim, eu não tenho as condições que o Caio tem, então para mim, não dá agora, nesse momento, para eu perder dinheiro. Deixo aqui um recado para o meu amigo Caio, fica aqui meu agradecimento por você ter exposto essa vulnerabilidade aí que você acabou caindo. Você com essa cara de ogro aí, todo brabo, mas você teve a humildade de compartilhar que qualquer pessoa, mesmo você, com a sua experiência, você caiu aí num golpe e acabou perdendo parte dos seus fundos. então parabéns por expor isso para a nossa comunidade, a galera que está começando aí no mundo cripto. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99 clicando no botão Seja Membro. Você terá acesso a nossa comunidade fechada, além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri